Sou livre em Ti, Jesus Você me faz correr Sou livre 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 Levanta a voz e diz Os cegos verão por Ti Os mudos cantarão Os mortos viverão Os povos te adorarão As trevas fugirão Por Ti é um grito Eu sou livre Sim, eu sou livre Os cegos verão por Ti Os mudos cantarão Os mortos viverão E os povos te adorarão As trevas fugirão Por Ti é um grito Que eu sou livre 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 Direito Livre Livre Correr Livre Pra Correr Livre Pra Dançar Livre Pra Lançar Livre Pra Viver Por Ti Livre Pra Viver Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Diz Diz Os cegos verão por Ti Os mudos cantarão Os mortos viverão O Brasil irá te adorar, Jesus Porque as trevas fugirão Por Ti é um grito Eu sou livre Sim, eu sou livre Diz Os cegos verão por Ti Os mudos cantarão Os mortos viverão E os povos adorarão Diz 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 Eu sou livre pra correr Eu sou livre Vem de Jesus Livre, 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 livre A Bíblia diz no livro de João Quem o Filho libertar Verdadeiramente será livre Quem o Filho libertar Livre será Quem o Filho libertar Livre será Sou livre Quem o Filho libertar Livre será Sou livre Livre será Livre será Sou livre Livre será E nós somos livres Livre pra correr Livre pra correr Livre pra dançar Sou livre, livre Sou livre, livre Sou livre pra viver por ti Oh Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre De Jesus Eu sou livre 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 A Bíblia diz Olhando firmemente Para o autor e consumador da minha fé Eu corro para a carreira que me está proposta Nós queremos A nossa geração irá correr Nós vamos contar até três E nós vamos começar a correr E nós prometizamos Que esse é o tempo Que a nossa geração irá correr Se levantará uma geração santa Uma geração apaixonada O Brasil irá correr quando se crer No três Um, dois, três Correndo Mais rápido Mais rápido Mais rápido Mais rápido Mais rápido Corre! Livre pra correr Livre pra correr Livre pra dançar Livre pra dançar Livre pra viver Por ti Deus Eu sou LIVRE Sou LIVRE Sim, sou LIVRE Eu sou LIVRE Eu sou LIVRE Livre pra viver por Ti Livre pra viver por Ti Eu sou livre, eu sou livre Se eu sou livre de Ti, Jesus Sou livre, livre, livre Eu sou livre, livre, livre Eu sou livre, livre Eu sou livre, livre